MÚSICA 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 Olha, agora é hora de agradecimento a todos os participantes. Eu como convidado, agora é hora da gente agradecer a OptiMedia por essa festa maravilhosa, excelente, excelente. Tão derrubando, tão derrubando, derrubaram todo mundo, tão dando rasteira e alguém aqui, não sei, Felipe, tão derrubando você, cara, tão dando rasteira. Então agora é hora, vamos cantar um parabéns, OptiMedia. Parabéns pra você, nesta hora. Parabéns, tá muito desanimado. Aí você, pega o poder. Parabéns pra você. 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 Eu não sou porque o Zé Carlos tirou um som, não tem dica. Vê que houve, Zé? Rock and roll! Passa aí, passa aí, passa aí. Agora quem vai falar é o diretor da Omb de Lula, de chapéu branco, de chapéu branco. Tá uma figuraça, tá uma figuraça, cara. Tá muito fofa. Tá linda, tá linda. Esse cara, é o cara, é o cara, é o cara, é o cara. Fala, fala, fala. Tá pra me ajudar, hein? Ok, tá pra te baixar. Eu afogo ele, peraí, peraí, eu afogo ele. Aí, to bom? Tá com o meu ouvido aí? Porra, toda festa tem um babaca. Toda festa tem um babaca. Algumas tem mais de um. Acho que pelo menos um. Obrigado, Zé! Falta o seu! Parabéns! 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 Boa noite. 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 Boa noite.